A contemplação do afeto e de jardias, de Vasconcelos, magnífica exuberância, o mais puro esplendor, serapicidade de menina, predileção de afeto, encanto contemplativo, olhos apolíneos, mulher apofântica, celestialidade metafísica, paraíso divino, magnitude de moça, sorriso apodítico, grandeza paradisíaca, sonho platônico, inefável, é a face do vosso rosto, a ternura dos seus lábios, indelével, é o vosso amor, templo metafisicado, heurística epistemologização, o vosso escatós, predestinação dos sonhos, elétrica, a sua cognição, a vossa linguagem, o meu mundo epistêmico, saturação da minha respiração, oxigenação do meu sangue, uma rosa, desabrochando em pétalas, pedaço de ouro, edilismo cósmico, bela, como a luz de hidrogênio, o mais doce amor, contemplação, 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 é o vosso afeto, e de jardias de Vasconcelos.